Música Música E mi tira ni kombeke ni Di oga, moro tiki ipadau gaudu E mi tira ni kombeke Di oga, moro tiki ipadau gaudu Aye, le sope a wopada Jonsai das, a la rumi ki ipadau alabara E mi le sope a wopada Jonsai das, a la rumi ki ipadau alabara A la ne sope a wopada Jonsai das, a la rumi ki ipadau alabara Salomomomio ni bafon E mi tira, salomomio ni bafon Aye Salomomio ni bafon E mi tira, salomomio ni bafon Salomomio ni bafon E mi tira, salomomio ni bafon Salomomio ni bafon Salomomio ni bafon Salomomo ni bafon Música óh 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 ó Amém. 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 Bambi babiche e oulua ou Ishe da ame ou umbebe ou O bateti bambi babiche O bateti e miti umbebe ou O bateti fumi loroso 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 E o alo de seu, oi, 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 oi Que ba me, ma, nojame, anjame o mundo Oi,�adinha E o alo de seu, oi, oi, oi Que ba me, ma, nojame, anjame o mundo O dia a ti 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 que lê de minha e quer tici O boi que a beca é lê ou lá e é goni O boi que a beca é lê ou lá e é goni O boi que a beca é lê ou lá e é goni Amém. Aleluia, oh, oh, aliwoge, oh, liompeni, nuilevi, oh, Iwata ye tilopi, pepo de jemko, oh, lema ba, nuje, malola levi, oh, Iwata ye, oh, liompeni, nuje, malola levi, oh, liompeni, nubi, oh, 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 oh. Oh, oh. Amém. Amém.